A morte traz tortura, tortura você, você se pergunta quando cê vai morrer, faz o que vai a pena, mesmo se perca, essas pessoas morrem quando deixam de amar. A morte traz tortura, tortura você, você se pergunta quando cê vai morrer, faz o que vale a pena, mesmo se perca, essas pessoas morrem quando deixam de amar. Enquanto as células morrem, as pessoas dormem. Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem. Morrem, morrem tantas outras morrem. Morrem As pessoas morrem, quando vende a amar. As pessoas morrem, quando perde a calma. As pessoas morrem, quando causam trauma. As pessoas morrem, quando criam jaulas. As pessoas morrem, porque querem ser. As pessoas morrem, porque querem ter. As pessoas morrem, antes de nascer. As pessoas morrem, pra depois morrer. As pessoas morrem, quando nunca cresceu. As pessoas morrem, como se fosse um bicho. As pessoas morrem, por conta dos seus vícios. As pessoas morrem, sem deixar resquícios. As pessoas morrem, os parentes choram. As pessoas morrem, mas outros adoram. As pessoas morrem, com a vida amansa. As pessoas morrem, lutando pela herança. Enquanto as células morrem, as pessoas morrem. Enquanto as células morrem, as pessoas morrem. Morrem, morrem, tantas outras. Morrem, morrem. As pessoas morrem, por causa de alguém. As pessoas morrem, pra matar o outro. As pessoas morrem, pra não ser refém. As pessoas morrem, por alguém que já tá morto. As pessoas morrem, muita confiança. As pessoas morrem, pouca consciência. As pessoas morrem, por perder a esperança. As pessoas morrem, por não ter experiência. As pessoas morrem, para ter amor. As pessoas morrem, pra deixar de sentir dor. As pessoas morrem, por não ter juízo. As pessoas morrem, não por falta de aviço. As pessoas morrem, para ter prazer. As pessoas morrem, para ter o que comer. As pessoas morrem, por religião. As pessoas morrem, para ser o que não são. Enquanto as células morrem, as pessoas dormem. Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem. Enquanto as células morrem, as pessoas dormem. Enquanto as pessoas dormem, tantas outras morrem. Morrem, tantas outras morrem. Morrem. A morte traz tortura, tortura você. Você se pergunta, quando você vai morrer. Mas o que vale a pena, mesmo se perguntar. Essas pessoas morrem. Essas pessoas morrem, enquanto deixam de amar. Música. 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 Música.